Toda vez que eu viajava Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando Pra aquele sertão afora, meu velhão te abocando No caminho dessa vida, muito espinho não encontrei Mas nem um calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada, o menino não avisei Afiei no meu cavalo, num ranchinho, o beira-chão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Doiadeiro veio tarde, vejo a cruz no escadão Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração Lá pra banda, pelo fino, levanto o dedo selvagem Quando passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu ranchinho tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto friguei, me desejando, me vou a viagem A cruzinha do estradão, do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu galdo estoure e que eu prescite ir atrás Neste pedaço de chão, merrante, eu não toco mais